Olá, estamos aqui gravando mais um vídeo para tratar os fatos políticos do Rio Grande Norte e do país. Antes da gente tratar do assunto de hoje, queria que se você gostou do comentário, se você gostou do comentário, dedinho para cima, não gostou, dedinho para baixo, comente, diga sua opinião a respeito do assunto, compartilhe o vídeo, não deixe de fazer isso, e também ative o sininho do nosso canal para receber as notificações quando os nossos comentários forem atualizados. O assunto hoje não poderia ser diferente, é o caso de Gustavo Bebiano, ex-ministro da Secretaria de Governo, que ficou pouco mais de um mês no cargo do governo Bolsonaro e foi demitido após brigar com os filhos do presidente. Hoje ele morreu de um infarto na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, todo mundo já está sabendo disso aí, mas o que chama atenção em relação a Gustavo Bebiano é que ele é mais uma morte conveniente para o presidente Jair Bolsonaro, e isso é inevitável de se falar. No entanto, as pessoas precisam aprender a lidar com os fatos políticos sem se apegar a teorias da conspiração. Bebiano. Por que eu digo isso? Porque Bebiano morreu de infarto e não há nenhum indício, por enquanto, de que ele tenha sido vítima de alguma trama. É claro que o histórico do bolsonarismo é de muitas mortes convenientes, mas a esquerda precisa se conter para não repetir a direita em relação ao caso Celso Daniel. Sempre os direitistas gostam de resgatar este assunto para zerar algum debate com petistas e esquerdistas em geral. No entanto, até hoje não se comprovou nenhum fato político em relação ao caso de Celso Daniel. O que existe é o que já foi definido pela polícia. E eu sempre digo, quem descobriu algo que indique crime político na morte de Celso Daniel, corra para a polícia, não deixe os assassinos impunes. Mas é preciso separar o joio do trigo. Todo mundo gosta de teoria da conspiração. Na esquerda também. Por isso, vão para cima dessa história de Gustavo Bebiano com gosto de gás. E olhe, um detalhe que a gente precisa observar. Há pano para manga porque o próprio Bebiano disse que se sentia ameaçado. Abre aspas para Bebiano. Me sinto sim ameaçado. O presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa que tem laços com policiais no Rio de Janeiro. Policiais bons e ruins. Me sinto sim vulnerável e sob risco constante. Eu também tenho material sim, inclusive fora do Brasil. Porque eles podem achar que fazendo alguma coisa comigo aqui no Brasil, uma coisa tão terrível que é capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e portanto inibir a divulgação de algum material. Eu tenho muita coisa sim, inclusive fora do Brasil. Então não tenho medo, afirmou. Ele deu essa declaração em dezembro do ano passado à Jovem Pan. Bebiano, ele era, tinha deixado o PSL, ele foi presidente do PSL durante as eleições de 2018. Tinha se desfiliado do partido, escolheu o PSDB, onde era pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. A sua demissão foi polêmica. Ele não fez, em tese, nada de errado. Foi demitido porque brigou com os filhos do presidente. Ele tinha gerado uma ciúmeira muito grande em relação ao presidente Jair Bolsonaro por parte de seus filhos. Ele acabou caindo de forma rápida, pouquíssimo tempo no cargo. Mas, eu repito, é preciso ter muita cautela em relação a esse fato. É preciso esperar os laudos do IML lá do Rio de Janeiro sobre a morte de Bebiano e, se for o caso, se abrir alguma investigação. Em princípio, eu prefiro ficar com a racionalidade. Não há indícios de que Bebiano tenha sido vítima de alguma trama. Então, é, no entanto, mais uma morte muito conveniente para o bolsonarismo. Se você gostou desse comentário, dê um dedinho para cima. Se não gostou, dedinho para baixo. Clique no sininho, ative para receber as notificações e acompanhe o nosso trabalho. Compartilhe, colabore. Agradeço a sua participação.